Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao Fakler, de hoje eu vou falar de Loki. O último episódio saiu e a gente finalmente conseguiu ver a série completa e muitas perguntas ficarem abertas. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like se você gostar do vídeo e siga a gente nas redes sociais. Loki acabou, deixou muitas perguntas em aberto, garantiu a segunda temporada. Talvez uma possível participação, inclusive em Doutor Estranho 2, que foi também surpreendente, que saiu hoje nos noticiários americanos. Mas outra coisa muito importante que está passando despercebida é em que ano se passa Loki? Que tempo ela se encaixa dentro do MCU? Essa é a pergunta que eu tentei decifrar e eu vou falar aqui com vocês. Apesar de ser muito óbvio, aparentemente, onde se passa Loki, isso cria uma grande confusão, porque o ano em que a série dá a entender que ela passa não é exatamente o ano que ela está passando de verdade. A série Loki começa a partir de um momento que aconteceu em Vingadores Ultimato, que acontece no universo Marvel em 2023. Mas essa cena de Ultimato, na verdade, ela acontece no passado, na primeira batalha dos Vingadores, em 2012, que é quando os Vingadores enfrentam Loki em Nova York. É esse Loki que escapa com o Tesseract e é pego pela TVA, que é o que a gente acompanha na série. O que passou despercebido por muita gente que acontece bem na abertura desse episódio de Loki, do sexto, é o fato de, durante a abertura do logo da Marvel, a gente pode ouvir diversas frases icônicas do universo Marvel mostradas ali, como frases do Capitão América, do Pantera Negra, do Thor, do Homem de Ferro, do Nick Fury e outros personagens. Após o fim da apresentação do logo da Marvel, a gente também consegue ouvir outras frases históricas, postando ali pra gente claramente que o universo que está sendo criado a partir do logo da Marvel é o nosso universo, é o universo que a gente conhece do MCU e o universo que a gente conhece da vida real. E aqui toda a energia do universo vai se condensando, formando um grande globo, que é o universo do MCU, ali no multiverso que é mostrado no final da abertura. Pra você reparar, o globo que é mostrado no final é muito parecido com o globo que o Kang apresenta pro Loki e pra Sylvie mais pra frente dentro do episódio. O detalhe curioso é que após toda a apresentação do universo, a gente vê um segundo globo. Esse segundo globo surge ao lado direito da tela, mostrando um outro universo já. Afinal, ele está parecendo muito distante, inclusive, do universo que foi apresentado pra gente como o nosso. O episódio começa exatamente com a câmera adentrando esse universo, mostrando esse novo universo pra gente. E a entrada nesse novo universo, outras frases são ditas, inclusive uma muito clara que é a de WandaVision, a frase icônica do Visão, o luto é o amor que perdura. Dito exatamente durante esse novo universo. Dá um indício claro de que o universo de WandaVision se passa em uma outra linha temporal, o que já não é do MCU normal que a gente conhece. Lembremos que dentro de WandaVision, essa cena se passa, na verdade, logo após a Era de Ultron, quando a Agatha Harkness está mostrando o passado da Wanda, e a Wanda se lembra de uma das primeiras conversas que ela teve com Visão, que foi sobre justamente a morte do Pietro. Apesar desse outro universo mostrar uma frase icônica de WandaVision, na verdade ela está mostrando uma frase icônica entre Era de Ultron e Guerra Civil. Contando todas essas pistas e justamente o ponto de início da série, que é 2012, muito provavelmente a cena final da série, da conversa do Kang, da Silva e do Loki, se passa durante Era de Ultron. Provavelmente durante o Era de Ultron que o multiverso foi criado. Isso pode significar duas coisas. Primeiro, utilizando essa forma de linha temporal, a Marvel poderia explicar facilmente todas as coisas que aconteceram em Ultimato, sem que criassem grandes problemas para linha temporal. O que explicaria o fato da TVA não interferir nas questões de Vingadores, não interferir na viagem do Thanos por presente, e não interferir na viagem do Capital América por passado. Além do que daria um outro gancho também excelente, no momento que o Kang manifesta que ele parou de saber o que vai acontecer, ele dá uma parada muito clara, sentindo alguma coisa acontecendo, e é justamente o momento que ele para de saber o que vai acontecer. O que aconteceu no universo para que ele parasse de saber o que ia acontecer exatamente naquele momento. E eu arrisco para vocês que se a minha teoria de que aconteceu tudo durante Era de Ultron faz todo sentido, que seja justamente durante a morte do Pietro. Como nós sabemos, a própria banda foi apresentada muito fraca no início do MCU. Basicamente ela não tinha muitos poderes. A primeira grande manifestação de poder que ela teve foi justamente no final de Era de Ultron, no momento em que ela sente a morte do Pietro, e ela manifesta toda aquela explosão de raiva que ela faz, onde ela destrói inúmeros robôs do Ultron que estavam atacando ela. Essa manifestação de ódio pode ser justamente a primeira vez que ela manifestou a energia do caos, que pode ter sido justamente o momento que o Kang sentiu, que era o momento que ele não tinha mais controle sobre a linha do tempo. Essa realmente foi a linha temporal de Loki, e isso não só corrigiria vários possíveis erros de roteiro da Marvel, mas também garantiria que o Loki poderia sair em qualquer ano de 2015, no futuro do MCU. E isso também ajudaria na apresentação de outros personagens, que já poderiam estar no MCU tendo passado do multiverso, sem que a gente sabesse. Como era de ultron se passou em 2015, e os eventos de Ultimato se passaram em 23, com os 5 anos do Bleep, o período poderia se reduzir a somente 3 anos, que fariam com que todas essas pessoas do multiverso talvez estivessem há 3 anos no nosso mundo, e a gente vai começar a escolher elas agora. O que poderia explicar muitas coisas que podem acontecer nessas vinduras séries, como por exemplo a manifestação dos poderes da Mids Marvel, ou também coisas que podem acontecer com a Peach Bichu, que seriam derivadas justamente do fato do multiverso já estar aberto há um tempo. Com isso também a segunda temporada de Loki poderia ficar extremamente tranquila, pois poderia acontecer muita coisa, que o Loki ainda estaria muito longe dos acontecimentos de Ultimato. espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por você que assistiu até aqui, Loki é uma série sensacional, aguardando muito por essa segunda temporada, então se inscreve aqui no canal que a gente vai falar muito ainda, Marvel, DC, Dorama, você vai ver tudo isso aqui, então acompanha a gente, valeu! Tchau! 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 Obrigado.